Música Música Gente, ela quem burla? Vamos só partindo que é seu presidente Outch, acho que sabia que fosse a cobardia Não tinha vergonha do que ele fazia Que se fez de noite e fazia de dia Outch, é grana burladore Diz que foi doutor e não sou o agadouro Outch, ninguém confia nele Domingo na igreja só se fala dele De Chico dali, de Chico daqui Lutou com pastor e lhe tirou de dente Antônio de Baneira Outch, os remuladores são filhos Segurou a própria profissão Tinha em quem chegou, perguntou no dadão Outch, o dadão respondeu Mão velho coveiro, somor rapadeiro Minha velha é cega Só ver quando é dinheiro, desculpa, meu velho, dá-se bem sincero Quando eu quero ser, vou ser grana, malhando, não vou partir cama Vou arraigar o lano, vou comandar gueto, nascente no mar Dixico burlou, me perdoou o sal Me disse em 3x, não esqueço o comando, quando fui da conta já tava sangrado O Dixico, curta um terreno, porção enterrado, lhe deu um veneno O Dixico, se esquivaram, lutou pela independência do país, matou O Dixico, se escreve problema, vai na discussão, olha quem não tem O Dixico, o desafio não deixa, manda matar quem ainda lhe dá queixa O Dixico, o desafio não deixa, sempre que ele burla, importa de vez O Dixico, o caduro é matador Mas esse Dixico disse que muitos lutou pela nação, mas não Esse conta é burlador, é cada tipo de burla, que até tem novo o sabor O Dixico, o burro é meu pé, todos tem matado e desenvolver Já não acusaram de feitiço, queixaram que eles vendem droga Ele tá nem aí, não sabe nem quero saber E ele te manda lixar, te descobre, te tá lhe lembem O Dixico, é bom falar a verdade, porque a mentira tem pena escutar O Dixico, tudo que tem princípio, vai ver, depois vem o final triste Todos os mentirosos do mundo, sempre acabam com o final triste O seu filme acabou, e uma cadê, o Dixico ganhou Num miga, faça, que porco, lemos da garra, é bom O Dixico, o Dixico, o Dixico, o Dixico O Dixico, tudo é fico, não deixa, manda matar quem dele dá queixa O Dixico, quando encorda tão aberta, sempre que ele pula e corta de presta O Dixico, o Dixico, o Dixico, o Dixico O curlau é um terreno por causa do vício, já não querem saber, mas de dois amigos Não dos familiares, ele é zarado, já vive com azare Até parece que ele é normal, na banda é só ele, só lhe fala, mas Sempre na má vida, pra ele é uma vida, veja que combina Nesse forte, bota caro da polícia, pra ele é normal Onde não é chamado, quer esse meque, é só pra querer, foi pro problema, foi feio Quem me sabe, sabe que é nossa bem, aprenda, sou daqui a pouco ou não sou do prenda Duplo sentido, vê-se, força prenda, nossa canção, vamos levar pra nada Dixico, só mora dentro da favela, toma, boa, julho, propriedário, traga um condimento Comprou pro sumer, o disciplino, a história do próprio Dixico O Dixico, furtou um terreno por seu enterrado, lhe deu o veneno O Dixico, diz que Vá, lutou pela independência, do pai matou O Dixico, sempre problema, vana a discussão, olha quem não tema O Dixico, tudo é fico, não deixa, manda matar quem dele dá queixa O Dixico, quando encorda tão aberta, sempre que ele pula, importa de presta Ooti Shik, ooti Shik, ooti Shik, ooti Shik? Ferki! Papar educated Abô Julio malandro Divato do Kiasso Moncapa de Kizê Oitein Kucenê Dj Zidane Dj Playboy Dj de Homem Se simamou o jogo Vamos dar capote ML Produções, a última tropa